E já aqui estamos com os Plastic People. Olá pessoal, tudo bem? Diretamente de Alcobaça. Vocês vieram de Alcobaça agora? Chegámos agora. E vieram com o Visions este vosso disco de estreia. Contem-nos de toda a aventura deste disco. 28 de setembro foi a data de lançamento, mas nos contem-nos o que é que se passou até chegar aqui. O disco, a banda começa há dois, três anos mais ou menos. Começo comigo e com o João, ao princípio. Depois fomos chamando mais amigos, o Santiago, nessa altura, para a banda. Na altura, começávamos a dar um ou dois concertos de Alcobaça. Dois, se não me engano, já em 2016. Começávamos a pensar a gravar o disco. A malta começou a se interessar com a banda. No entanto, a peça a oportunidade de participar no EDP Live Band. Não éramos todos de acordo. A sério? Mas ainda bem que participaram, não é? Quem é que não acreditava? Quem é que acreditava? Ah, tu não acreditava. Eu não acreditava. Eu não sou muito a favor de competitividade na arte. Ou seja, eu não sou muito a favor de concursos. Porque acho que cria alguma coisa nas bandas que não é bom. Às vezes as bandas depois começam a olhar umas para as outras um bocado mal. Porque já participei noutros concursos antes e nunca gostei muito das experiências. Mesmo ganhando um queixo. Mas pronto, decidimos ir. Fomos, ainda bem que fomos. Porque saltámos, ganhámos. E quando nos disse, disse, vamos, mas é para ganhar. Fuma! Eles sabem disso. Quando disse, disse, é para ir. Mas até se é para ganhar, senão eu fico lichado. Para não dizer outra palavra. E ganhámos. E como o João disse logo no dia, saltámos juntos de grava com o disco. Em termos de projeção. Sim, apesar de... Como é que foi para vocês a experiência de tocar no palco Heineken do Nós Alive? Não foi a cena. Não é a melhor cena. Eu me pergunto muitas vezes isso do prémio do concurso. Qual é que é o melhor prémio, se é sair e tocar o Alive. Mas não, o melhor é mesmo gravar o disco. Porque acabas por tocar uma hora muito cedo. E acabas por não ter uma projeção. Acaba de ser um bocado descartável. Entras, tocas e vens embora. Acabas por curtir a noite. Porque enviás os gostosos amigos lá e pronto. E curtes a noite. Mas em termos de experiência... Não sei se podem falar sobre isso. Mas a minha experiência é que... Não acho que tenha sido a maior experiência do mundo. Acho que o Vilar do Morro deste ano foi muito melhor. Porque já é uma banda de cartaz mesmo lá. E correu muito melhor. Mesmo em Espanha também correu melhor. Porque ali no Alive há muitas bandas. É muita coisa. E tu acabas de tocar uma hora mais cedo. E acaba por... O melhor que tiras do concurso não é tocar o Alive. Apesar de eles quererem muito... Publicitar isso. Publicitar isso. E sabes que o disco é a melhor coisa que tu podes aproveitar do concurso. Mas eles podem falar da experiência de Deus. Não sei. E o que vocês acham? Sim. Concordo com o que eles dizem. É uma coisa que está inerente ao concurso. Ou seja, vais ter que ir lá na mesma. Ok. É bom. É bom dizer. Mas é bom dizer. Foi tocar o Alive. É uma cena fixe. Mas eles também foram a tocar em Vilar do Morro. Sim. É mais a nossa cena também. Mesmo o cartaz onde estávamos inseridos tinha mais a ver connosco. Do que propriamente o cartaz do Alive. É sempre bom para a experiência. É sempre bom. Claro. Dá sempre bagagem. Dá sempre bagagem. Sim. É mais uma experiência. Agora pegando no álbum, como é que foi esse processo de gravar o álbum? Vocês estavam à espera que fosse aquilo que foi? Estavam à espera que fosse mais fácil ou mais difícil? Não. Mais ou menos isto. Sim. Houve músicas que nós melhorámos em estúdio. Mas já tínhamos as músicas mais ou menos preparadas. Claro que nunca está tudo totalmente preparado. Mas quando chegámos ao estúdio ainda tivemos que melhorar algumas coisas. Sim. Mas fizemos aquilo como nós queríamos. Sim, sim. Tínhamos isto na ideia. Quanto tempo é que demorou o processo de gravação do álbum? Já demorou um bocado. Já demorou um bocado. Sim. Demorou um bocado. Nós entrávamos isto tudo em janeiro. Fevereiro. Março. Março. E demorou até uma semana antes de equipar a masterização. Ou não. Não demorou até o dia mesmo de equipar a masterização. As coisas acabaram. Ou ainda estava a fazer misturas no dia em que equipar a masterização. Era depois que misturaste o álbum? Não, não, não. Mas eu estou sempre... Eu estou sempre muito presente durante o processo todo. O problema é que nós estávamos em Altebassa e vinhamos gravar o álbum em Lisboa. Então era tipo... E depois que eu não tenho a sua vida. Exato. Eu e o João temos uma vida mais folgada para isso. Mas ele não tinha. E acaba sempre por ser mais complicado. As coisas moram sempre mais. Depois eu também sou um bocado calão. E as coisas moram sempre assim. Não, ok. Olha, e há muito de Altebassa neste disco. Por vocês, Altebassa tem um estúdio num mítico espaço, certo? Não é bem um estúdio. É um sítio onde nós ensaiamos e é onde criamos as músicas. Ok. O que é esse? É o clínico. Era o bar do Nundos Gifts. É um espaço mítico em Portugal. Porque foi um dos melhores clubes. Ou talvez um dos últimos grandes clubes da época dos clubes em Portugal. E é um espaço mítico tanto para Alcoaça como para Portugal na noite. E nós crescemos lá muito como pessoas da noite, como vivências. Iam lá ver coisas. Iam lá ver coisas. Sempre estivemos muito ligados ao clínico e aos Gifts. Porque eu trabalho lá e ele trabalhou. Sempre estamos muito ligados ao clínico e aos Gifts. É um processo normal. O clínico está disponível para nós e nós aproveitávamos para gravar. E aquilo tem boas energias. É a sala onde nós ensaiamos mais. E onde eu passei grande parte do processo criativo do disco. Foi lá feito. E ainda é fácil começar uma banda hoje em dia? Fácil é mantê-la que não. Ou se é mais fácil. Mantê-la que não. Depois depende de muitas pessoas. A nossa taça é fácil manter porque as coisas também estão a surgir. Mas imagina, achas que é mais... Por acaso é uma dúvida que eu tenho. Que é... É mais fácil criar uma banda quando vocês se juntam para ser uma banda ou quando são amigos e decidem criar uma banda? Como? Desculpa, não perdi. Ou seja, há bandas que são... Às vezes até são pessoas que nem se conhecem. Sim, sim, estou a perceber. E juntam-se todos. Olha, vamos criar uma banda. Depende muito da situação. Depende muito de... Ou deve haver aquela amizade, aquela relação de amizade. Depende muito da faixa etária. Depende muito. No nosso caso, como nós somos amigos de longa data, é pá, nós não temos problema em dizer um ao outro o que é que sentimos e... E temos os nossos conflitos e coisas que acontecem num dia e no outro está tudo bem. Se eu não os conhecesse, se calhar não era bem assim. Pois. E lá está. No processo criativo há sempre muita confusão. Há muita confusão e muitos nomes e muitos calões. É os egos. É os egos. Todas as pessoas, os artistas ou artistas ou pessoas, mesmo a malta da televisão, têm muitos egos emvinchados. Ou seja, é normal. Há pessoas que cada um tem o seu egos. É normal. Às vezes estão de egos. No futebol fala-se muito disso. Na gestão de balneário vê-se muito de egos. É normal. Sabe o que acontece em qualquer sítio? A questão de manter uma banda ou não tem muito a ver com se a banda dá dinheiro ou não. Ou se a banda está lucrada. Eu não dei dinheiro se as pessoas gostam de latar. Sim, se cria valor. Exatamente. Se as pessoas começam a gostar. Ou depende da faixa, da idade onde tu estás. Se começas a chegar a uma idade, como nós estamos para casa agora, começa a ser complicado. Se nós tivéssemos 18 anos, calhar tenhamos os 3 a morar para Londres. Ou os 4, 5, 6 que estamos na banda agora. Iamos todos morar para Londres. E é na aventura. Era mais fácil. Mas agora já não dá. Eu não sou pai, mas há uma malta aqui que é casada. Não vou ter desculpas sobre isso. Há outros vídeos. Claro que sim. Mas vocês agora vão estar a apresentar este disco já na próxima sexta-feira no Barracuda Club no Porto e também no dia seguinte no Sabotage. O que é que a malta pode esperar já agora destes concertos? Queres dar uma coisa, João Tiago? Fala lá. Fala lá. Fala lá um bocadinho. Olha, nós vamos apresentar o disco. Praticamente na totalidade. Vamos também tocar temas novos. Temas que não estão no disco. E por isso é uma cena fixe. Acho que devem aproveitar para nos ver lá. É a primeira vez que vou lá. É a primeira vez que vou lá. É a primeira vez que vou lá. No Porto mesmo, sim. No Porto mesmo, é como banda. É a apresentação do disco no Porto. Porque recebe muito bem. Ou seja, vão adorar-se. E Malta Costa, música alternativa. Vai gostar disto. Muito fixe. Cool, cool. Muito obrigado por terem vindo. Já sabem. Muito obrigado mesmo. Vision The Plastic People já está disponível. Comprem. E muito obrigado mesmo por terem vindo, Malta. Muito obrigado. Adeus. Obrigado. Obrigado.